Eu quero ver se esse ano a gente consegue ainda abrir o mercado da China para a uva brasileira, que é um produto da maior qualidade, a uva de mesa do Brasil, produzida lá em Petrolina, lá ao longo do Rio São Francisco, e algumas outras frutas, a manga, que nós já exportamos para outros países. A nossa economia é uma economia liberal, nós somos liberais nesse governo. Então, as parcerias, claro que existem, existem várias empresas chinesas no Brasil. No setor de energia, eles são os maiores. Nós temos aí na agropecuária também a Cofco, que está no Brasil e que compra os nossos produtos e outras empresas chinesas que fazem parcerias com o setor empresarial brasileiro. Legenda Adriana Zanotto